Música Leste, 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 leste. Leste, leste. Ráp, ráp. Inscreva-se Descubra! Láfra! Descubra! 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 1, 2, 3, 4, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Vamos lá. 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 A CIDADE NO BRASIL Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.